Foi por amor que Jesus morreu por mim Pagando o preço do meu pecado em meu lugar Seu sangue verteu, numa cruz morreu Para que a vida eterna eu pudesse alcançar Deixou a sua glória por amor Para mostrar que uma alma tem muito valor Deixou a sua glória por amor Para mostrar que uma alma tem muito valor Uma alma vale mais que o mundo inteiro Uma alma não se cumpra com dinheiro Uma alma vale o preço do sangue de Jesus Derramado lá na cruz Uma alma tem a afeição de Deus Uma alma que se converte, alegre o céu Uma alma vale o preço do sangue de Jesus Derramado lá na cruz Deixou a sua glória por amor Para mostrar que uma alma tem muito valor Deixou a sua glória por amor Para mostrar que uma alma tem muito valor Uma alma vale mais que o mundo inteiro Uma alma não se cumpra com dinheiro Uma alma vale o preço do sangue de Jesus Derramado lá na cruz Derramado lá na cruz Uma alma tem a afeição de Deus Uma alma que se converte, alegre o céu Uma alma vale o preço do sangue de Jesus Derramado lá na cruz Uma alma vale mais que o mundo inteiro Uma alma não se cumpra com dinheiro Uma alma vale o preço do sangue de Jesus Derramado lá na cruz Uma alma tem a afeição de Deus Uma alma que se converte, alegre o céu Uma alma vale o preço do sangue de Jesus Derramado lá na cruz Na cruz Derramado lá na cruz Jesus morreu por mim